Dois dias após ter sido negada a participação no pleito eleitoral na Federação Anglana de Futebol, Norberto de Castro, por intermédio do seu mandatário, deu entrada na tarde desta sexta-feira o competente recurso à Comissão Eleitoral. E o que nos traz aqui é tão somente cumprir o pressuposto legal em função da rejeição que foi feita pela Comissão Eleitoral no dia 9 do mês de outubro de 2024 da candidatura de Norberto de Castro. E como tal, cumprindo a legislação desportiva, o regulamento eleitoral, o calendário eleitoral, cá estamos para podermos apresentar as razões de facto e de direito que sempre defendemos de que Norberto de Castro não tem razões para que a sua candidatura seja rejeitada. Adão Simão garantiu, por outro lado, que Norberto de Castro sempre cumpriu com todos os requisitos de elegibilidade. É um documento que vai entrar e que deu entrada melhor já há algum tempo à Comissão Eleitoral. De modo educado e por respeito não eu posso explicar o que é que há, mas o que há é exatamente aquilo que nós sempre dissemos de modo claro, inequívoco e sem dúvidas, de que o candidato Norberto de Castro está elegível, cumpriu com todos os pressupostos legais para participar no processo de renovação de mandatos 2024-2028. Isso é uma certeza, não há absolutamente dúvidas nenhuma. Isto é um fato. Lista de Norberto de Castro, concorrente ao pleito eleitoral na Federação Engliana de Futebol, dá entrada a um recurso face ao chumbo da Comissão Eleitoral, alegando não existir provas da sua efetiva desvinculação do clube do qual é patrono. Refira-se que no ciclo passado o também designado candidato do povo não foi prometido concorrer ao cadeirão máximo da Federação Engliana de Futebol por alegadamente não ter renunciado ao cargo no mandato anterior. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.